Música Não existia nenhum tipo de metodologia de ensino Com a sequência, a capoeira adota um método de ensino que o mestre Vimba, a partir daí, começa a disseminar e a transmitir o ensinamento Então, o mestre Tapoa fala que a sequência da capoeira regional ela está para a capoeira regional como se ela está para o Karate Então, a sequência é essencial para o capoeira regional e a importância é de treino, de treino e a gente também propaga o importante Esse campeonato é um campeonato simples, não é nada muito apurado Ele serve para isso, para a gente propagar e a gente falar da importância da sequência do mestre Vimba E também vamos fazer um campeonato ao som da Manguela e do São Bito Grande Tá certo? Depois, a gente vai fazer também um campeonato de composição de quadras encorridas Tá bom? Composição de quadras encorridas E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É a terra que a terra nos dá Se for lá, e tudo mais nasceu 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 E tudo mais nasceu E tudo mais nasceu Se for lá, e tudo mais nasceu É um pouco complicado Se for lá, e tudo mais nasceu Se for lá, e tudo mais nasceu Se for lá, e tudo mais nasceu E tudo mais nasceu Se for lá, e tudo mais nasceu E tudo mais nasceu E aí 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 Maria, eu sou! 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 Música 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 Então, agora, vou ver se você consegue identificar a base, vou fazer o toque aqui agora bem como o Mesh Biba, tentar fazer como o Mesh Biba faz, vamos lá pra mim. Mesh Biba, vamos lá pra mim. Maior variedade de variações, eu sei que a gente diz, né, que o Mesh Biba tem também como Mesh Biba, mas a base tem que ser mostrada. Se eu ficar o tempo todo só variando, vai descaracterizar o toque. E outra coisa, dentro do toque, quanto da banguela, quanto do sorvete grande, tem variações específicas, porque senão, se eu fizer, inclusivamente, se eu estiver cantando, ainda posso até me controlar aqui e segurar o canto. Mas se o colega aqui estiver cantando a música, conforme a capoeira regional e os filhos adoram a presidão, vai pra mim. Atrapalha, então, esse repito vai ganhar um serviço na nossa alinhagem, sabe? Mesh Biba, vamos lá pra mim. 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 Pode falar, o que foi que levou a você a identificar o toque? O disco, o Mestre Bimba está apresentando ali um pouco da sua habilidade com o Bilimbal, mostrando os toques da Capeira Regional. E ele em si, ele enfeita, ele joga bastante esse repeat, ele vira muito em cima do toque. E às vezes a gente confunde. Se você viu Santa Maria mesmo, o Mestre Bimba está cantando Santa Maria, você não sabe se é Banguela, se é São Bento Grande, não é? Que é uma mistura de todos esses toques. Então a gente tem que estar sempre atento às bases dos toques. Então, vamos falar um pouco sobre a base da Banguela. Porque às vezes a Banguela, o Mestre Bimba fazia... Então, esse aqui é o toque de Banguela. Agora, para você identificar, principalmente quando você tem couro, não é? E a galera se emociona com a música, toma palma e esquece até quando a toque está jogada. E não respeita o ritmo do toque. A base da Banguela, não é? Precisa dar atenção para identificar qual é o toque. Essa aqui é a base do toque. Pode variar a bola. Essa aqui é a base do toque. Essa é a base do toque, não é? Então, mas se você levar esse ritmo o tempo todo na hora, fica difícil para cantar, não é? Se o Flamengo virar, então a gente suja um pouco o ritmo, não é? Limpo. E agora a gente dá uma sujada para a gente, né? A gente tem que adicionar mais o ritmo, fica até melhor para confortá-lo, para tocá-lo, para cantá-lo. Aqui! Não é assim. Não é assim, não? Sobrão sendo encostado, ó. Não sentindo nem tom, então não tem nota nenhuma, não é? Fuja o toque e ele fica de cima para baixo. Então, a pessoa pode estar virando bastante, pode ter uma pessoa com um balde. Se você está de fora, a primeira coisa que eu aprendi, né, no início da capoeira, sempre que chegaram na roda de capoeira. A gente tem que ter uma pessoa com um balde. Peço a permissão. Nós, pelo menos, só o pandeiro. A gente tem que ter um balde que está funcionando, o balde que está sendo tocado, né? Para que você não se perca a ordem. Boa-dei-a-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A bandeira caiu A bandeira caiu Vou dizer ao meu senhor Que a manteiga derramou Eu vou dizer ao meu senhor Que a manteiga derramou Eu não sei, eu não sei 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 Eu vim fazer juer, juer, juar Eu vim fazer juer, 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 juer Eu vim fazer juer, juer, juer Eu vim fazer juer, juer Eu vim fazer juer, juer Eu vim fazer juer, juer E a cobra é o erro E a cobra é o erro E a cobra é o erro E aí E a cobra é o erro O que é o que é? 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 O que é?